Certo, pessoal, hoje, dia 10 de setembro de 2020, a gente fala a respeito de matrizes do pensamento em berriverismo, matrizes do pensamento em psicologia, berriverismo. Nas aulas anteriores, a gente falou um pouco da história do berriverismo e de como ele se expande depois, né? Então, começa com um construto experimental e depois ele se expande enquanto teoria e até visão de mundo, né? Na primeira aula. Na segunda aula, a gente fala a respeito dos aspectos respondentes. Hoje, a gente termina de falar o condicionamento respondente e fala a respeito do comportamento operante. É muito importante que nessas duas aulas vocês tirem todas as dúvidas a respeito dos principais conceitos, né? Comportamento respondente e comportamento operante. Isso porque, a partir da aula que vem, nós vamos tocar em temas sensíveis, assim, dentro da psicologia. E aí, é muito conveniente que a gente esteja alinhado dentro da matéria para que vocês possam compreender. Tudo isso que eu estou mostrando para vocês vai ser transformado em slide. Eu vou subir esse slide na aula de vocês. os capítulos de leitura que eu estou indicando eu vou colocar em lista. E essas aulas gravadas vão entrar no alvo também. Eu vou gravar sempre todas as aulas e colocar no alvo de vocês. Deixa eu só mostrar uma vinculação de material e de conteúdo. Esse aqui que vocês estão vendo agora é nosso plano de ensino. Eu não sei se dá para ver com clareza. Talvez esteja pequenininha a tela. Mas deixa eu aumentar o máximo que eu posso. Que é isso aqui, ó. Então, a nossa disciplina é matriz do pensamento e psicologia, né? Ela tem quatro unidades. Cada unidade tem três aulas. Na primeira unidade, a gente vai falar dos aspectos históricos relacionados ao surgimento do behaviorismo. Mas, mais do que isso, eu vou focar com vocês o conteúdo teórico também relacionado, né? Então, a gente começa falando um pouquinho da história do behaviorismo, como ele evolui, sobretudo na sua posição mais atual, mais recente, né? Na história da psicologia, outra disciplina que vocês tiveram, normalmente é relatado o momento do início da escola behaviorista até o momento da aplicação no laboratório, né? Mas... os desenrolares atuais, isso não é tratado e faz parte da história, né? Depois do Skinner, o behaviorismo continuou sendo expandido pela neurociência e... ele atrelou a muitos outros conhecimentos, né? O behaviorismo radical do Skinner ainda é a base filosófica, mas, por exemplo, existem desdobramentos como behaviorismo lógico e ele é muito interessante. Existem os dobramentos teóricos de abordagens, né? Como abordagem dialética, o cara é muito interessante. Então, é importante que vocês percebam que no Skinner, o behaviorismo não morreu. Ele continua crescendo, expandindo, né? Muito embora o Skinner seja o grande expoente. Então, na primeira aula, a gente tratou da história do behaviorismo. Na segunda aula, a gente começou a falar a respeito do comportamento respondente. Eu fiz um resumo com vocês. Aquele é o objetivo final, assim, dessas três primeiras aulas. Vocês sejam capazes de fazer um resumo com os conteúdos do que é comportamento respondente e o que é comportamento operante. Depois, na aula de hoje, aula três, a gente vai falar do mais um pouco da história e a respeito do comportamento operante, né? Os controles operantes, controle antecedente, controle consequente e compreender como isso realmente funciona, né? Dentro do comportamento das pessoas. Aí, então, a partir da próxima aula, a gente entra na unidade dois. Na unidade dois, a gente vai falar da filosofia behaviorista frente a questões clássicas da psicologia. Questões clássicas da psicologia que são, assim, discutidas em outras disciplinas, em outras matérias. Então, os temas clássicos, eles vão ser estudados sob o enfoque behaviorista. Então, a gente começa falando a respeito das emoções e sentimentos. Depois, a gente vai falar a respeito do autoconhecimento, que é o autoconhecer. E depois, a gente fala a respeito da cognição. Cognição, do ponto de vista behaviorista. Então, tem uma... um conjunto de conteúdos aqui, né? Que a gente precisa trabalhar. Então, nesses temas clássicos, como o sentimento e emoção, a gente vai trabalhar com análise de sentimentos como amor, ansiedade, medo, definição das emoções, definição dos sentimentos, natureza dos eventos privados. tal como o próprio Skinner coloca na Neuroficiência e Comportamento Humano, mas como outros autores também fazem, tá? Existe um livro, inclusive, chamado Temas Clássicos da Psicologia, que a gente vai utilizar e vocês têm ele na biblioteca de vocês. Eu vou indicar a leitura, tá? Nesse primeiro momento, a gente está... a gente pode estudar por aquele amarelinho que vocês já conhecem da análise experimental, né? Princípios básicos de análise de comportamento. É fundamental que vocês tenham em mente o que é comportamento operante e respondente para a gente poder seguir. Então, a gente vai entender o que é sentimento e emoção, depois o que é autoconhecimento, né? Depois, a cognição. A partir da... segunda... segundo semestre, segundo bimestre, desculpa, né? A partir do segundo bimestre, terceira unidade, a gente vai falar do behaviorismo frente às questões sociais. Então, a gente vai discutir o que é a liberdade sob o ponto de vista behaviorista, o que é a sociedade sob o ponto de vista behaviorista, o que é a linguagem, sobretudo comportamento verbal. Então, liberdade e sociedade são importantes para a gente compreender, mas o comportamento verbal ele é crucial. Entender o comportamento verbal vai nos ajudar na clínica, por exemplo, né? Então, esse conteúdo aqui vai ser devidamente aprofundado, assim. Daí, na unidade 4, a gente fala das aplicações, da teoria prática, aplicação da análise do comportamento. E aí, a gente fala da aplicação na educação, a proposta behaviorista para a educação nas organizações, na psicologia organizacional, e a aplicação clínica e hospitalar. E com isso, vocês vão ter um panorama mais aprofundado sobre essa visão de mundo, né, da escola behaviorista, behaviorismo radical. Esse material aqui, eu vou organizar para vocês, como eu disse, em formato de slide, mas vocês vão ter acesso para vocês poderem organizar a rotina de estudo de vocês. Vocês podem estudar por material extra, além desses que eu estou indicando, vocês podem procurar livros e tentar entender esses assuntos, tá? É importante, porque vocês não terão outro momento no curso para aprofundar essa matriz. Então, tudo que vocês trouxerem para mim de questionamento, a gente pode utilizar como pauta de aula, tá? Pode ser que eu não consiga responder de exatidão imediata determinada demanda, determinado assunto, mas daí, nesse caso, a gente coloca ele em suspensão para a próxima aula. Deixa eu mostrar a respeito dos livros, né? Então, onde é que a gente vai encontrar isso? No livro Ciência e Comportamento Humano do Skinner, isso está tudo junto, no livro só, mas eu vou, a leitura dele nem sempre é simples, então eu vou indicar a leitura dele para vocês como uma espécie de complemento, e eu vou procurar materiais que foram escritos por professores nacionais, então, que possuem uma didática escrita mais simples, ou ainda professores, mesmo estrangeiros, que possuem uma didática um pouco mais simples, né? princípios básicos de análise de comportamento, agora, até a aula fez na unidade 1, né? Depois, quando a gente for falar a respeito dos temas clássicos, há um livro com esse nome, que é esse aqui, ó, né? Deixa eu abrir para vocês, temas clássicos da psicologia, da professora Marta Hubner, né? Ela é organizadora, na verdade, são vários autores nacionais, então, todos esses temas que vocês podem querer compreender vão estar expostos aqui, né? É esse livro aqui, Fundamentos da Psicologia, temas clássicos da psicologia sobre a ótica, sobre a ótica da análise de comportamento, né? Professora Marta Hubner e Márcio Borgias Moreira, que é o mesmo autor daquele amarelinho lá, né? Um dos autores daquele amarelinho. São coordenadores, tá? Cada capítulo é escrito por um grupo de professores. Aqui, se vocês repararem no filmário, a gente tem exatamente os temas, tá? Então, a gente tem o sentimento dos sentimentos, das emoções, que é o objetivo de uma das nossas aulas, a gente tem o tema a respeito da linguagem, que é o objetivo de uma das nossas aulas, né? E, com isso, acho que vocês conseguem compreender com clareza. Esse livro, ele é bem escrito, né? Aqui, a gente vai falar a respeito da cultura e da liberdade também, e nesse livro aqui, a gente vai conseguir resolver essa questão da segunda unidade, temas clássicos sob o ponto de vista behaviorista. Se vocês interessarem, é uma boa leitura, é um livro interessante para para expandir. Aqui também a gente vai falar a respeito do autoconhecimento, né? Que é um dos temas da terceira unidade. Mas, essa questão do autoconhecimento, eu gostaria também de expandir com vocês o olhar e, além de ler esses temas clássicos, ler também um pouco do William Ball. Então, um capítulo vai sair daqui, que é um capítulo sobre a utilização do comportamento verbal na autodescrição, assim, do comportamento, tá? O saber sobre e o saber como. Aquilo que a gente sabe fazer e aquilo que a gente sabe que sabe fazer, né? Então, esse livro do William Ball é um livro que eu também vou indicar para vocês. Então, provavelmente a gente vai trabalhar com esses três materiais, tá? Com esses três livros até o final do curso. Depois, nas aplicações, a gente vai fazer algumas adaptações, assim. Na psicologia organizacional, por exemplo, pode ser que eu encontre artigos científicos atuais de como a psicologia organizacional está sendo utilizada, né? Então, nesse caso, eu vou indicar também uma leitura mais recente possível. Bom, então, dos livros, o que a gente tem é isso. As indicações vão estar claras, assim, cada capítulo relacionado com a respectiva aula, tá? Então, assim que o álbum de vocês estiver plenamente funcional, vocês vão encontrar lá e vai estar tudo bem apresentado. Para hoje, o que é importante a gente retomar, né? Condicionamento clássico e já ingressar na ideia do comportamento operante. A respeito do condicionamento, a respeito do comportamento reflexo nato, então, a gente encerrou a aula passada falando a respeito daquilo que é reflexo primitivo, né? Que, do ponto de vista clínico, médico, tem esse nome, né? Reflexos primitivos, que são situações comportamentais cujas pessoas já nascem com aquilo, né? O funcionamento já é bem estabelecido. Esse funcionamento tem uma alta correlação nervosa, né? Então, tem uma alta correlação é uma correlação grande, assim, com a neurologia, então, é provável que vocês tenham ouvido o funcionamento do reflexo, é provável que vocês tenham visto o funcionamento do reflexo lá na análise da neurologia, né? Na disciplina de neurologia e neuroanatomia, mas nem tenham se dado conta que se tratava no comportamento reflexo nato, né? Então, por exemplo, aqui tem uma imagem a respeito disso, um mecanismo simples de controle, né? Na porção mais à direita da figura, a gente tem um recorte da medula espinal, então, a medula cortada, né? Num corte horizontal. São três cortes que a gente usa em anatomia, basicamente. Sagital, quando divide o corpo metade e metade, direita e esquerda. Coronal, quando divide o peito e as costas. E o horizontal, quando divide a cabeça dos pés. Então, aqui está feito um corte horizontal. Então, a medula tirar uma fatia dela, aqui ela está em uma escala muito grande, né? Ela é pequenininha, tem um centímetro de diâmetro. Depois tem toda uma conjunção óssea em volta, né? A coluna vertebral, ela é um pouco mais larga. O osso, né? A ossatura, a musculatura ali é um pouco mais espessa. Mas a medula espinal mesmo, que é um feixe de terminações nervosas, que liga o sistema nervoso central às periférias do corpo, ela é pequena, tá? Só que está aumentada. Nessa figura dá pra ver a substância branca da medula, a substância cinzenta, né? A substância cinzenta é composta por corpos celulares, então, na substância cinzenta eu tenho mais corpo celular, processamento mesmo ocorre mais onde tem a substância cinzenta, e a substância branca é caracterizada por um conjunto de fibras, tá? Então, o que que acontece? Lá na ponta do dedo da pessoa tem um dendito do neurônio sensitivo, né? Esse neurônio normalmente ele tem um tipo pseudonipolar, então, ele tem um dendito que se una e depois ele vem num caminho bem comprido lá da ponta do dedo até chegar à espinha, então, é um neurônio muito comprido, chega até um metro, metro e meio de comprimento, vai depender do comprimento do braço da pessoa, né? Do braço até a coluna, então, da ponta do dedo até a coluna da pessoa tem um neurônio bem compridão, ele tem um dendito muito comprido e depois no gânglio ele vai ter o corpo celular dele e segue o axônio dele até a área associativa da medula. Na medula eu tenho um neurônio associativo que processa, liga e desliga, então, se o estímulo aqui for razoavelmente bom, esse neurônio vai deflagrar um potencial de ação e vai conectar com o neurônio associativo. Se o estímulo for pequeno, temos de limiar, não tiver o limiar, o neurônio associativo para por ali. Se for suficiente, o impulso nervoso vai passar e aí, então, o neurônio associativo vai ligar esse impulso ao neurônio motor que tem o corpo unipolar, ele tem o corpo celular na distância cinzenta da medula espinal mas ele tem um axônio muito comprido que vai ramificar o músculo. Então, observa que o dendíquio do primeiro neurônio está ligado na ponta do dedo mas o axônio do terceiro neurônio dessa cadeia está ligado no bíceps, na musculatura do braço, né? Então, estimula a ponta do dedo, o braço se encolhe. Esse mecanismo, ele é executado e simultaneamente a isso, existem outros neurônios associativos que vão levar essa informação para cima da medula espinal, né? Eles vão subir essa informação em direção ao sistema nervoso central. Ah, então no cérebro a gente tem a informação de como tudo aconteceu. E se a gente tiver razoavelmente um bom comportamento verbal, a gente é capaz de descrever, transformar isso em operantes verbais, descrever o que aconteceu. O fato é que esse reflexo ocorre mesmo sem a autorização do sistema nervoso central, entre aspas, né? Não precisa passar a informação pelo sistema nervoso central para ele acontecer. Queima a ponta do dedo ou espeta a ponta do dedo, o corpo encolhe, tá? É o arco reflexo. O bebezinho também tem isso. É óbvio que esses neurônios muito compridos, eles não nascem totalmente mielinizados, né? Eles não são totalmente ágeis, embora funcionais, eles não são totalmente ágeis no lancimento. Então, isso vai ficando aprimorado. Então, um bebezinho recém-nascido tem alguns reflexos e outros reflexos vão se mostrando mais. Então, esses reflexos musculares, eles vão se mostrando e depois eles perduram durante toda a vida. Como aqui também, nessa área associativa, eu tenho um feixe de neurônios que consegue levar essa informação até o sistema nervoso central, o resultado é que esse arco reflexo, que ele é inato, ele pode também estar sob controle operante. Então, eu posso controlar esse dedo, se ele vai puxar ou não, a depender da situação, tá? Então, deixa eu mostrar uma figura para vocês. Imagina que eu estou, por exemplo, servindo um jantar importante, né? Essa figura aqui. Eu estou servindo um jantar importante na minha casa. As pessoas foram lá me visitar e eu estou servindo um jantar. Se eu coloco a mão na panela e queimo a mão, o movimento de arco reflexo vai fazer com que eu largue a panela e jogue o jantar no chão, né? Mas, a partir do momento que eu já tenho uma certa aprendizagem, um certo controle sobre o meu corpo, as minhas vias corticais podem assumir o controle e aí eu intencionalmente seguro a panela, mesmo queimando um pouquinho a mão, tá? Então, vocês vão perceber que tem regiões do nosso corpo que tem controles respondentes e operantes. Por exemplo, o respirar. O pulmão funciona independente do controle operante. Se eu parar de respirar, ou seja, se eu parar de controlar o meu pulmão, dali a pouco vai faltar oxigênio no organismo, um arco reflexo vai ser estabelecido, né? Então, ausência de oxigênio é um estímulo pro pulmão encher. Mexe lá a musculatura do diafragma. Não é propriamente o pulmão que mexe, mas é uma musculatura que a gente tem embaixo, chamada diafragma. Ela puxa e no que ela encolhe, o pulmão enche, né? Depois ela solta a hora que ele tá cheio, né? É outro estímulo, ela solta, então, respira. Esse controle funciona o tempo todo, sem aprender. E durante toda a vida vai funcionar, a menos que a pessoa venha morrer e aí não funciona mais. Mas acontece que essa mesma musculatura do diafragma, ela pode ser aprendida. Em determinada fase da nossa infância, a gente aprende a controlar a respiração, de certa forma, a gente aprende a aprender a respiração. Então, eu posso assumir o controle dos meus pulmões, eu posso nadar, por exemplo. É um tipo de comportamento que tá sob controle, respondente e operante. Então, da mesma forma, aqui nesse caso do reflexo, eu mostrei pra vocês o dedo queimando, né? Na figura, nessa figura aqui, né? O dedinho queimando e que isso é processado diretamente da medora espinal, mas aqui no livro de anatomia tem um exemplo da circuitaria mais completa, né? Não é bem o dedo queimando, é o reflexo patelar, aquele que o médico vai e bate com o martelinho na patela, né? A patela é um feixe de tendões e musculatura que passa sobre o joelho, né? Então, quando você bate ali, você aciona a musculatura, uma musculatura muito vigorosa que a gente tem na parte de cima da perna, chamada quadríceps, né? Ele é preso ao osso fema, então, essa musculatura ela encolhe, e no que ela encolhe, porque, na verdade, você bateu no começo dela, né? No que ela encolhe, a perna estica, né? Esse movimento é assim que funciona. A musculatura recebe o estímulo, uma via aferente leva isso até a medula, aqui tá fora de escala, né? A medula é pequenininha, mas ela tá grandona, apenas pra gente ver. Ocorre todo o efeito associativo e uma resposta dada no músculo antagonista, então, o músculo agonista encolhe, o antagonista estica. É sempre assim, a musculatura sempre funciona assim, o músculo de um lado estica, o outro encolhe e vice-versa, pro nosso corpo poder mexer, como se fosse um sistema de alavanca, né? Então, quando o de cima estica e o de baixo encolhe, a perna dobra, ele encolhe e puxa a perna pra baixo. Quando o de cima encolhe e o de baixo estica, a perna estica também. Então, fazendo a estimulação aqui, esse arco reflexo é estabelecido. Acontece que ocorre também que na região associativa lá da parte cinzenta, da substância cinzenta da medula espinal, sobem vias que vão ser processadas lá no nosso córtex. Aqui já é um corte coronal, né? O corto da cabeça separando a face da nuca e a gente tá vendo aqui só o cérebro, só o cérebro, tá? E aí dá pra ver que tem áreas no diencefalo, como o tálamo, por exemplo, que vai controlar isso em termos emocionais, né? Vai ligar se é uma ameaça, se é uma situação assim, e já vai encaminhar uma via lá pro córtex motor. Esse córtex sensorial motor vai processar e vai responder de forma que eu posso assumir o controle da perna. Então eu tenho o controle reflexo respondente e eu tenho o controle operante também. Eu posso esticar a perna, posso encolher a perna, então o médico vai, bate com o martelinho, a primeira resposta, aquele estímulo de bater com o martelo, ele sim, uma resposta de contração. Mas ao mesmo tempo, esse estímulo ele pode evocar uma resposta operante de sair dali, supondo que não seja o médico que bateu, mas, sei lá, sofreu uma agressão na rua, alguém me atacou, chutou a minha perna, chutou a minha canela. Então, eu tenho o reflexo, mas imediatamente esse estímulo também é a ocasião pra eu sair. A pessoa tá me agredindo, é melhor que eu corra, vá até um policial, me esconda. Então, esses comportamentos mais complexos, correr, ir até um policial, se esconder, chamar a polícia, né? Esses são operantes e o controle, ele é similar, tá? Existe todo um mecanismo do organismo pra funcionar dessa forma e é importante que vocês percebam isso. Os controles, eles podem ser operantes e respondentes na mesma área do corpo, tá? Na mesma área do corpo, às vezes, isso acontece. Bom, feito esse parênteses, a gente volta a falar a respeito do reflexo sinato. Esse reflexo, ele tem aquelas situações que foram apresentadas pra vocês, as três leis, né? Do linear, da intensidade, magnitude e da latência, né? Que tem tudo a ver com a parte neural mesmo, os próprios neurônios possuem uma certa latência, um linear pra deflagrarem, então, essa parte do comportamento reflexo, ela vai acompanhar muito a parte neural, ela é bastante fisiológica mesmo, todas são, né? Todas estão na nossa fisiologia, mas eu digo assim, o nível do controle aqui é um nível bastante corporal, por assim dizer, tá? Como se não pertencesse à nossa personalidade, a gente olha em em termos em termos do funcionamento, e às vezes tem um certo estranhamento, assim, olha, mas minha perna mexe sozinha, sem eu querer, é, porque parece que o nosso comportamento operante, ele tá, de certa forma, sob o controle do nosso querer, tá? Acontece que o próprio querer já é um comportamento operante, a própria vontade já é um comportamento operante, então, é, como se esse eu interno que eu tenho controlasse meu corpo, mas esse próprio eu já é um conjunto de comportamentos operantes funcionando, então, eu consigo descrever as coisas, isso já é um comportamento operante, esse conjunto de comportamentos operantes é que forma a minha personalidade, o que em outras teorias vai ser apresentado como uma espécie de eu interno, pro behaviorismo é o próprio funcionamento do organismo, que consegue ser identificado, né, e vai ser entendido dessa forma, então, quando eu falo de personalidade, eu tô falando num conjunto de comportamentos que são razoavelmente estáveis ao longo da vida do indivíduo, esses comportamentos, eles vão incorporar várias coisas, então, eles vão incorporar a biologia no que diz respeito a como essa pessoa vai responder, então, quando eu falo em temperamento, eu tô falando no aspecto biológico mesmo da pessoa, né, na neural, como que algumas pessoas são mais sensíveis, então, elas têm o limiar mais baixo para a resposta, algumas são menos sensíveis, né, têm o limiar mais alto, isso varia de pessoa para pessoa, então, é um componente biológico, e esse componente biológico entra em interação com o comportamento com o ambiente imediato, né, com o comportamento da pessoa em relação ao ambiente, e isso forma uma espécie de história, então, a pessoa acaba sendo aquilo que ela é, em termos da biologia dela, mais as circunstâncias do que ela viveu, e aí, quando você olha para o indivíduo no teu consultório, ou quando você vai tentar fazer uma análise comportamental de uma pessoa, ou de um organismo vivo qualquer, mesmo no animalzinho, é preciso considerar essas duas coisas, que ele tem uma história filogenética, que deu para ele um corpo biológico que funciona, mas que ele tem também uma história ontogenética, que deu para ele uma história de vida com diferentes aprendizagens, tá, e nessa interação tem aquilo que é a pessoa, então, aquilo que a gente chama de personalidade é o conjunto dessas duas coisas, né, de certa forma, o corpo da pessoa e mais a história de vida dela, as coisas que ela aprendeu. Nesse gancho, a gente começa a falar a respeito do comportamento reflexo aprendido, então, condicionamento de pavlov, né, condicionamento de pavlov, aquele do cachorro, na aula passada eu mostrei para vocês, expliquei como funcionava a câmara e que o cachorro aprende, e que nos seres humanos, lá na aula 3, na aula 4, da unidade 2, a gente vai falar a respeito de sentimentos e emoções, é onde isso aparece de forma mais gritante, tá, os nossos sentimentos do ponto de vista geral não deveriam funcionar como um guia reativo, né, mas como um guia perceptivo, as pessoas deveriam ver o que estão sentindo, então, reagir de forma proporcional, mas o que a gente percebe, sobretudo na cultura aqui do Brasil, é que os sentimentos acabam funcionando como uma espécie de guia reativo das pessoas, né, então, se eu sinto raiva eu brigo, se eu sinto tristeza eu choro, e se eu sinto amor eu me entrego para a pessoa, e esses sentimentos eles funcionam da mesma forma que funciona o comportamento respondente geral, o estímulo controla uma resposta, dessa forma o que a gente percebe é que as pessoas ficam muito à mercê das circunstâncias, tá, das circunstâncias imediatas, então, acontece alguma coisa ela responde aquilo, e boa parte do nosso movimento clínico é ensinar para as pessoas repertórios operantes que vão deixar com que elas fiquem menos sensíveis essa estimulação respondente, tá, interação entre respondente e operante sempre vai acontecer. Perceba o seguinte, é impossível eu controlar a salivação quando eu tenho um pedaço de pizza na minha boca, coloco um pedaço de pizza na minha boca e aí a minha glândula salivar, pelo mesmo tipo de controle, né, a glândula salivar vai fazer com que o meu organismo responda, né, e vai liberar saliva, né, células vão captar a química da comida, outras células vão fazer liberar a saliva, então, eu não tenho controle sobre isso do ponto de vista de que entre aspas, tá, pessoal, eu não posso escolher se minha língua liga ou desliga, se minha saliva liga ou desliga, se ela responde ou não aquilo, mas eu tenho controle do que eu vou colocar na língua, então, e isso é o operante, eu posso ir no restaurante que não tenha pizza, se eu quero evitar a pizza, ou eu posso ir no restaurante que tenha pizza, se eu quero a pizza, tá, então, o comportamento respondente diretamente, ele não tem esse controle da vontade, entre aspas, mas o operante tem, aquilo que eu já fiz alguma vez na minha vida, é, forma uma espécie de aprendizagem, eu consigo reproduzir essa resposta depois, e ela pode ser muito complexa, inclusive, eu posso pegar o carro, ir até o restaurante, e, intencionalmente, buscar a pizza lá, da mesma forma, essa interação respondente-operante vai aparecer na questão dos sentimentos, então, ah, eu tô atendendo uma pessoa que tá sofrendo muito, porque o namorado atraiu ou rompeu o relacionamento, rompeu o namoro, né, todos os estímulos que foram associados nessa circunstância vão funcionar como a campainha aqui, estímulos que anteriormente eram neutros, por estarem associados à presença do, da pessoa amada, vão controlar as respostas sentimentais, emocionais, óbvio, a gente vai tomar aula inteira sobre isso, mas só pra fazer um parênteses, então, sei lá, tive com a pessoa um momento agradável e determinado um peixinho de pelúcia que é um estímulo neutro, adquire propriedade de controle, o perfume da pessoa, qualquer coisa nesse sentido, o terapeuta não consegue trabalhar com isso diretamente, tá, mas ele consegue trabalhar com comportamentos operantes que vão fazer com que a pessoa fique mais ou menos exposta a essa situação, então a pessoa ela pode se aproximar ou não desses estímulos, e aí então de forma indireta a gente consegue controlar esses estímulos, consegue controlar esse ambiente e controlar esse ambiente faz com que eu consiga também controlar esses sentimentos, percebe que tem essa relação respondente-operante ela não ocorre de forma desconectada, mas simultânea, tudo acontece ao mesmo tempo, então, não dá para controlar os sentimentos, mas dá para manejar as respostas operantes que vão aproximar ou afastar a pessoa desse sentimento, dá para fazer com que isso seja colocado de tal forma que novas aprendizagens ocorram, do mesmo jeito que houve condicionamento, um contra-condicionamento pode ser estabelecido intencionalmente por parte do terapeuta, ele pode expor o cliente dele de forma gradual, controlada, para que o cliente aprenda, essa campainha controla o comportamento até certo ponto, ela pode, como ela é um estímulo neutro para aquela resposta, ela pode adquirir outras propriedades de controle que não tem a ver com a salivação, e é sobre isso que a gente precisa ficar com o olhar atento nesse capítulo 2, olha só, imagina vocês que a circunstância é essa, e que o estímulo aqui não é propriamente um estímulo de salivação, mas um estímulo prejudicial para a pessoa, um estímulo de medo, por exemplo, fobia de direção, o cliente tem medo de dirigir, provavelmente eu consigo identificar a história de vida do cliente, existe um estímulo incondicionado que controla a resposta de susto e medo, que é barulho alto e súbito, barulho alto e súbito, alguém vem e faz um barulho alto e súbito, bate alguma coisa, na aula passada a gente falou a respeito de uma construção, de uma obra, na qual um pedreiro, um construtor bateu com uma marreta no objeto de metal e te assustou muito, isso vai acontecer, vai controlar, porque trata-se de um mecanismo inato, a nossa biologia é preparada para funcionar assim, acontece que um estímulo neutro pode estar apresentado ali, que era, por exemplo, o capacete de obras do pedreiro, ele estava usando um capacete de obras daquele bastante característico, amarelo, então ele estava usando esse capacete amarelo aqui, e aí, esse capacete amarelo nada tem a ver com barulho alto e súbito, em termos de propriedade de estímulos, ele não faz um barulho, mas acontece, se toda vez que eu passar naquele lugar, ou muitas vezes que eu passar naquele lugar, esse pedreiro com esse capacete bater com o martelo e me assustar, pode ser que esse capacete em si gere mal estar, tá? E aí, eu respondo a ele com uma resposta condicionada parecida com aquela resposta incondicionada de medo e mal estar, tá? O nome disso na clínica é fobia, tecnicamente o nome disso é fobia, então, eu desenvolvo uma fobia. Essa situação é um tanto, esse exemplo que eu dei é um tanto inventado, pode ser que a gente não passe por isso, mas tem uma situação que as mulheres passam, que é a seguinte, pode ser que você passe na frente de um canteiro de obras ou na frente de um bar e que algum homem nesse lugar ele te assuste, porque a tendência dos homens é assediar as mulheres, né? Às vezes, de forma gentil e como cavaleiro fazendo elogia e às vezes de forma muito muito inadequada, tá? Tentando te tocar ou tocar com o braço ou falando palavras rudes, até gritando, assoviando ou fazendo barulho, isso pode acontecer. E o fato é que se você passa perto de uma pessoa que faz isso, algumas vezes você pode sentir medo, né? Imagina, na maioria das vezes a mulher é menor do que o homem, na maioria das vezes em algumas circunstâncias o homem está descontrolado, então, ah, tô num bar, já tomei uma bebida, então eu perdi um pouco dessa noção moral, né? De ser um cavaleiro. E aí, eu tento tocar a mulher pelo braço, eu grito com ela, ah, por que você não tá dando bola pra mim? Eu tô assustando ela. Então, a presença daquele bar também adquire propriedade de controle. Pela mesma forma que ocorre a associação da campainha com a carne, o capacete amarelo do pedreiro pode colocar na mulher uma espécie de aversão, então ela evita canteiro de obra porque alguém pode provocar ela, mexer com ela de novo, ela evita, ela evita o bar, Determinado bar que tem um homem lá que mexe com ela, mas isso começa a ter um efeito extensivo, tá? Começa a ter um efeito extensivo, cada vez que ela passa naquele lugar ela evita e de repente ela começa a evitar aquelas pessoas lá, né? E aí o que a gente vê é exatamente esse mecanismo funcionando na prática, a gente chama isso de fobia, pode ser que esse efeito ele seja extensivo, tá? Eu comecei a falar a respeito do trânsito, fobia da direção, essa acontece pra homens e mulheres e é mais ou menos assim, a buzina de um carro, por exemplo, ela tem uma característica de ser alta e súbita, você não sabe quando a outra pessoa vai buzinar e pode ser que a proximidade do outro carro seja muito grande, você se assuste. Normalmente, quando a gente começa a aprender a dirigir, a nossa habilidade na direção não é a melhor possível, então às vezes a gente anda devagar, às vezes o nosso carro não funciona quando a gente quer que ele funcione, às vezes funciona de forma inadequada, então a gente pode ficar parado no sal vermelho e aí quando o sinal verde aparece, a gente não consegue tirar o carro do lugar e alguém pode buzinar e pode buzinar e pior, pode buzinar e fazer uma cara feia, pode buzinar muito, pode ameaçar a agrede a gente, sabe como é o brasileiro, dentro do carro ele se transforma, no mundo inteiro ele tem essa tendência, mas no Brasil a moral aqui é bem zoada, ela tem uma heteronomia, a gente tem comportamento moral quando alguém está vendo, e no trânsito tem esse tipo de coisa, o que acontece é que aquela resposta neutra do carro, do teu carro, que não controlava ansiedade, não controlava medo, ela é emparelhada com a buzina e o conchilhamento do outro, e aí então ela passa a controlar aquela resposta de forma condicionada, então você entra no teu carro e começa a ter mal-estar, a gente chama sultifobia específica, a pessoa não consegue mais dirigir, e tem um efeito extensivo, porque o volante do teu carro parece com o volante dos outros carros, então você não consegue entrar mais em carro nenhum, o mesmo efeito extensivo acontece nas circunstâncias que eu falei pra vocês, como por exemplo no canteiro de obras, se alguém mexeu com vocês ali, com as mulheres, com homem isso não acontece, e se acontecer o mecanismo masculino e feminino de assédio é diferente, então dificilmente isso vai existir pra um homem, né, normalmente o papel ativo de assédio é masculino, quanto a nossa biologia, onde a gente pode tirar uma aula inteira pra falar sobre isso, mas isso é muito comum com as mulheres, elas vão evitar esse tipo de coisa, tá, pode gerar uma fobia, pode acontecer no trânsito gerar uma fobia, na porta de um bar gerar uma fobia, ou ainda em situações como por exemplo quando a gente é criança a gente tem medo do carro de polícia e ainda tem sempre uma brincadeira de um tio que fala assim, a polícia esconde, esconde, por que a gente tem medo? O carro da polícia faz um puta barulhão, ela tem uma sirene, ela tem uma campainha, então muitas vezes você tá no teu carro e a polícia precisa passar e ela aciona a sirene e você se assusta, ou mesmo com a ambulância, ou mesmo com a carro do bombeiro, o mesmo com aquela chamada do plantão, agora não tanto, mas tinha o plantão o plantão jornalístico da Globo, aparecia esse monte de microfone voando aqui, o pessoal já ficava gelado, quando eu tinha mais ou menos 10 anos de idade, aconteceu a morte do Ayrton Senna, e de 5 em 5 minutos a Globo dava essa chamada aqui pra anunciar e a gente ficava com aquela expectativa, o fato é que quando aparecia essa chamada, alguma coisa boa não era, então isso aqui também funcionava, esse funcionamento sensorial ocorre por esse tipo de condicionamento aqui, tá? em algumas circunstâncias, ele vai gerar uma condição muito complicada pra pessoa lidar, porém, diferente da circunstância aqui, se eu começo a expor demais a pessoa nessa condição, o que acontece é que aqueles efeitos de habitualização e potenciação também vão aparecer, porém, esse estímulo condicionado, o que foi associado e aprendido, ele não é inato pra aquela resposta, ele pode também ser reaprendido, ou ainda pode ser extinto, e aí, quando vocês forem estudar esse capítulo 2, a parte mais importante é essa, tá? a respeito do estudo das emoções, né? Só fazer um, continuar um pouquinho, eu já falo a respeito dessa generalização e da extinção, a respeito do estudo das emoções, aquela circunstância do carro ou do canteiro de obras que pode assustar uma mulher, pode ser que aconteça com o homem também, né? O cara bateu o martelo lá e desenvolveu uma fobia, foi demonstrado num, num, um nenenzinho chamado Albert, e esse estudo ficou conhecido como pequeno Albert, um psicólogo chamado John Watson, que intencionalmente dava um ratinho branco pro bebezinho brincar e o bebezinho queria manipular o ratinho, isso porque o rato de laboratório ele é dócil, ele é dócil e ele é bonitinho mesmo, né? Então, ele inspira algum tipo de interesse por parte da criança, ele é um animalzinho engraçado, né? Então, a natureza da criança era explorar o ratinho, tá? Era querer pegar e manipular o rato. Um momento, deixa eu arrumar minha câmera. era querer manipular o ratinho, tá? Acontece que toda vez que o pequeno Albert ia em direção ao rato, ele colocava a mão no ratinho, o Orson batia com o martelo no metal, fazendo um som estridente, tá? O martelo era uma bigorna. E isso assustava o bebê, porque o som estridente é um estímulo incondicionado para a resposta de susto, a criança chorava, o choro respondente, é incondicionado. E isso foi apresentado muitas e muitas vezes em conjunto. Então, sempre que o bebezinho era primeiro apresentado o rato, e sempre que ele aproximava do rato, era batido o martelo, de forma que ele começou a chorar. E após a ocorrência do condicionamento, ou seja, da aprendizagem, o que a gente vê é que a simples presença do rato faz com que o bebezinho chore. Em geral, nós temos medo de certos animais por esse efeito que acontece na nossa história. Então, medo de barata. É um bicho asqueroso mesmo, mas eu já vi pessoas que têm medo de barata, mas não têm medo de cigarra, por exemplo, ou de besorvo, que é um bicho tão asqueroso quanto. Normalmente, quando aparece uma barata, acontece uma folia assim na casa, as pessoas se assustam, elas gritam, e esse grito associado à presença da barata tem o mesmo efeito do bater com o martelo no ratinho, condiciona a barata para o medo. Mesmo com o rato, quando aparece um rato na nossa casa, as pessoas gritam, o cachorro, às vezes você está andando na rua, o cachorro pode latir em você, você não está preparado, ele está passando em frente a uma casa que não sabe que tem um cachorro ali, e o cachorro vem correndo e late, você se assusta, um gato, pode ser que você vai colocar a mão no gato, alguém grite com você para não fazer isso, e aí, toda, qualquer espécie de estímulo, isso pode acontecer no trânsito, alguém pode buzinar, alguém pode buzinar, o resultado é que você tem uma espécie de aprendizagem, tá? Quem primeiro demonstrou isso foi um psicólogo chamado John Watson, eu trouxe aqui as carinhas dos psicólogos para vocês conhecerem o aspecto histórico, né? Então, o Pavlov é esse senhor aqui, ele demonstrou o comportamento respondente, reflexo inato nos cães, e ele mostrou também o comportamento respondente aprendido, né? a partir da campainha, como o cachorro poderia estender, né? Aquele aspecto inato, e baseado nesse estudo fisiológico, ele era um fisiologista, ele entendia da neuroanatomia, um outro autor chamado John Watson, que é esse sujeito aqui, a foto talvez mais conhecida dele seja essa, né? Ele passou a desenvolver uma psicologia baseada nisso, ele começou a procurar as noções relacionadas ao comportamento respondente, né? Ele demonstrou essa situação do pequeno Albert, e aí, aquilo que o Pavlov no primeiro momento demonstrou, o Watson acabou aprimorando, tá? Ele acabou aprimorando. Bom, o fato é que dessa situação acontecem duas circunstâncias que a gente começou a falar já na aula passada. Acontece a generalização, né? O pequeno Albert, que tinha medo do ratinho branco, também começa a ser apresentado a uma espécie de pelúcia branca. E a pelúcia guarda certas propriedades com o rato. E aí, ela também é branca e é felpuda, e o que era percebido era que o Albert também chorava era a presença da pelúcia do ratinho. Então, do rato, da verdade, e da pelúcia do ratinho. Quanto mais guardar a propriedade física, mais fácil esse fenômeno acontece. Há uma espécie de gradiente de generalização. Deixa eu ver se existe uma imagem para isso. o gradiente de generalização é assim. Eu tenho animais que são parecidos uns com os outros, diferentes entre si, mas minimamente parecidos, de forma que eu consiga responder a eles por proximidade. tem um gradiente mais fácil para ter isso, que é o gradiente de cores. Quando eu olho uma paleta de cores, como nesse caso aqui, quando eu olho uma paleta de cores, eu aprendo a responder a elas. Mas acontece e se eu andar no gradiente de uma extremidade para outra, tudo fica muito claro para responder. Então, eu sei que aqui na ponta tem um tom anil e aqui na outra ponta eu tenho um tom verde. Está claro, dá para discriminar. Porque a proximidade desses estímulos é diferente. Então, eu consigo perceber um e outro. A nossa percepção, ela tem um nível assim que ela aproxima as coisas e tem um nível que afasta as coisas. Mas quando eu vou para um tom assim próximo, tá? Então, o vermelho e o vermelho de baixo, essa característica já começa a ficar um pouco invisível. Eu já não consigo distinguir muito bem essa cor da de baixo. Então, eu consigo generalizar chamando as duas de vermelho. Tem um tom específico é um tom entre o azul e o verde que é essa cor aqui, né? Algumas pessoas chamam de azul piscina, outras chamam de verde piscina, verde água ou azul turquesa. Essa cor aqui, ela está exatamente entre o verde e o azul em termos de saturação de cor, né? Que é mais ou menos essa daqui. Algumas pessoas vão nomear isso daqui como verde, a depender do interesse delas. De como foi a história de vida, se elas gostarem mais da cor verde ou se elas souberem chamar dessa forma, elas vão chamar isso aqui de verde. Algumas pessoas, é turquesa o nome dessa cor, algumas pessoas vão chamar isso de azul, azul turquesa ou verde turquesa. O fato é que essa coisa acontece azul turquesa e verde turquesa porque essa característica ela está exatamente no meio das duas cores que são discriminadas. E se eu pegar uma paleta, né? Uma paleta de cores turquesa, eu vou perceber esse efeito. Eu consigo aproximar ela do azul ou do verde. Então, essa paleta aqui, dá para ver direitinho isso que eu estou falando. Eu consigo olhar para ela e ela ter uma saturação maior do azul e falar, não, isso aqui claramente é azul. Mas conforme eu vou adicionando tons verdes nela, chega um momento que eu não sei mais se ela é azul ou se ela é verde. Bem no meio da figura, ela é empatada. Eu não sei mais se ela é azul ou se ela é verde. E aí, se eu continuar saturando cor verde nela, chega uma hora lá embaixo que eu falo assim, ah, não, agora já está bem verde. Agora já está bem claro que é verde. E lá no começo, ah, não, é azul. Isso aqui chama gradiente de cores. Mas no mundo real, os estímulos podem produzir isso também, chamado gradiente de generalização. No caso lá do pequeno Albert, quando era apresentado um ratinho branco e quando era apresentado uma pelúcia branca, a pelúcia e o rato, na percepção de um bebê que não é tão acurada quanto a nossa, pode ter aquele efeito da turquesa. E você olhar para ela e ela guardar tantas propriedades que você não consegue distinguir o que é a pelúcia do que é o ratinho, tá? Isso acontece com os adultos também. Por exemplo, tem barata de brinquedo. Essa daqui, né? Ela não é um barata de verdade. Mas olha, ela guarda tanta semelhança com a barata real que você pode se assustar com ela. Inclusive, ela é feita para assustar as pessoas, né? Para gerar esse mal-estar nas pessoas. Essa barata de brinquedo, ela não é feita do mesmo material. A pele da barata é feita de queratina, a barata de brinquedo provavelmente é feita de plástico, a barata de verdade anda, etc. Essa aqui provavelmente não anda, mas ela guarda tantas propriedades físicas com a barata real que você se assusta com essa também, tá? Acontece que pode ser que essas propriedades elas comecem a não serem tão próximas assim, né? Como a cor da turquesa. se você vai andando na escala chega uma hora que não fica tão próximo. Mas mesmo assim se ocorrer o efeito de condicionamento você se assusta diante da barata real e se assusta diante dessa de brinquedo pode ser que um dia você se assuste diante dessa aqui que é um robozinho que já nem parece tanto assim mas que ele pode guardar certas propriedades no andar e pode ser que um dia você se assuste diante de todos esses brinquedos de insetos que isso desencadeia medo em você diante de todos esses insetos que não são reais mas guardam algumas propriedades com os reais, né? A isso a gente chama de generalização isso aqui não acontece por acaso mas para favorecer a aprendizagem, tá? No comportamento exponente nato ocorre também uma espécie de generalização mas ela é menor então, por exemplo para iniciar a resposta do reflexo patelar tanto faz o martelo que eu vou usar para bater no joelho mas precisa que ele atinja um certo limiar que ele tenha uma certa força que ele seja colocado de tal maneira eu posso aumentar um pouquinho a intensidade do estímulo diminuir um pouquinho e o reflexo vai aparecer ocorre uma generalização meu corpo não responde a um estímulo específico mas a uma classe de estímulos a estímulos que são próximos, tá? Na aprendizagem condicionada o que acontece é que essa generalização ela é expansiva porque se no primeiro momento o pequeno Albert teve medo do rato no segundo momento ele teve medo da pelúcia no terceiro momento ele já consegue também sentir isso por um estímulo que seja próximo da pelúcia e não do rato então aí ele passou a ter medo de uma pluma de uma pluminha daquelas de pena, né? e aí o próximo passo é que ele tinha medo da pluma e algo que era próximo da pluma por exemplo um tecido branco e aí do tecido branco o papel guarda a cor branca até que em determinado momento o Watson assustava ele com uma folha de papel em branco e ele demonstrou o princípio da generalização e da extensão o que a gente percebe no consultório é que uma pessoa que tem uma fobia muito marcada ela tem uma tendência extensiva ela tem medo do carro por exemplo na fobia de carro de direção então ela tem medo do carro de dirigir aí ela tem medo de andar como passageira aí ela tem medo de entrar no carro aí de repente ela não quer mais estar perto do carro de repente ela tem medo do trânsito ela não quer sair mais na rua e aí então ela tem medo de ver trânsito pela televisão percebe que vai acontecendo assim quanto mais ela generaliza aqueles estímulos mais ela vai restringindo as respostas dela e quanto mais ela restringe a resposta mais ela amplia essa fobia ela vai ficando cada vez mais restrita em casa então tem esse efeito e é óbvio tem um componente biológico essas pessoas que tem a fobia desse nível que eu estou falando para vocês elas tem uma tendência a serem mais sensíveis aos estímulos aí aqui no exemplo tem a propriedade da galinha pode ser que a pessoa tenha assustado com uma águia a águia tem pena tem bico tem pata como as outras aves também tem e o que acontece é que pode ser que a pessoa passe a se assustar por todas as outras aves até essa característica quanto mais próximo do estímulo original maior é a intensidade dessa resposta quanto mais afastado menor então a pessoa que se assustou por um ataque de um cachorro pastor alemão vai ter mais problemas com cachorros que pareçam mais com o pastor alemão outros cachorros também vão controlar essa resposta e a pelúcia também vai gerar um mal estar quem tem medo de barata sente uma espécie de mal estar mesmo diante de uma baratinha de brinquedo é ainda uma resposta condicionada mas que tem uma magnitude menor ela tem mais ou menos o mesmo componente da resposta original mas com uma magnitude menor ela é apenas um mal estar de forma que a pessoa pode tolerar então tem aquele caso do pequeno Albert que se assustava com o ratinho mas depois com uma lebre e aí com o bichinho de pelúcia com o cachorrinho com a barba do papai noel e com coisas que guardam alguma proporção essas respostas emocionais atreladas às respostas atreladas às respostas fisiológicas por assim dizer então eu tenho um susto meu corpo dispara o coração pode se arrepiar pode me dar um tremor mas eu também tenho alguma coisa dentro de mim que é uma resposta encoberta uma espécie de mal estar essa resposta encoberta que a gente chama de resposta emocional e acontece o último fenômeno dessa característica que da mesma forma que eu posso ampliar as coisas por um gradiente de generalização eu posso restringir elas acontece que se a resposta condicionada ela não for apresentada junto com uma resposta junto com um estímulo incondicionado se o estímulo condicionado não for apresentado junto com um estímulo incondicionado muitas vezes o resultado é que essa resposta condicionada ela pode diminuir a magnitude e até desaparecer o nome disso seria a extinção então o que a gente percebe é que essa resposta ela pode chegar no nível muito baixo e até mesmo zerar não aparecer mais então por exemplo no trânsito aquele medo da direção ele vai se manter porque as pessoas vão continuar buzinando mas pode ser que eu contracondicione essa resposta com o meu cliente então num lugar controlado onde não tenha trânsito onde não tenha pessoas que possam buzinar ou assustar eu posso aproximar essa pessoa do carro novamente então a gente entra no carro e começa a controlar outras respostas que podem ser condicionadas eu transformo aquilo numa situação agradável então eu coloco uma música legal conversa um assunto agradável e aquela condição neutra para a resposta de susto estava condicionada com o susto ela pode contracondicionar e condicionar inclusive com essa condição agradável que o terapeuta pode proporcionar para a pessoa então estar dentro do carro pode passar a ser algo agradável para a pessoa ela pode ter ali uma experiência agradável e aí sucessivamente eu posso começar a andar com essa pessoa no carro e posso aproximar cada vez mais do trânsito de forma que eu posso inclusive chegar num ambiente com buzinas e o condicionamento que eu fiz para respostas agradáveis ser tão mais intenso e tão mais forte que ele não se perde mais mesmo diante da buzina então eu consigo fazer essa técnica com a pessoa comportamento condicionado então ele pode ser apreendido e desapreendido falar desapreendido entre aspas mas extinto a resposta pode ser extinta o inato não pode ser extinto jamais ele pode entrar em efeito de habituação e potenciação como falei na aula passada com vocês mas ele não pode ser extinto então o fenômeno é o fenômeno da extinção você faz aquela resposta muitas e muitas vezes e um momento ela para de aparecer simplesmente o organismo para de responder aquilo pode acontecer recuperação espontânea também e por alguma ocasião a pessoa volta a ter uma uma resposta mas aí ela tende a decair de novo então assim ela tem medo do carro e você faz um tratamento acompanhamento com ela ela põe aquilo em extinção e pode ser que um momento ela tenha um pequeno mal estar mas se ela continua se pôndo ao carro ela perde aquilo de novo a gente chama esse recuperar súbito que aparece sempre que ocorra um novo empreendimento de recuperação espontânea é um fenômeno bastante visto acabei falando sobre condicionamento e dessensibilização tem no livro mas você faz o relaxamento e expõe a pessoa a uma situação antagônica e o resultado é que você consegue promover o bem estar então o exemplo um é a massagem promove relaxamento ser questionado promove ansiedade você pode ensinar a pessoa a fazer massagem e fazer essa massagem quando vai ser questionada então óbvio de uma forma discreta então tem regiões da mão que você pode fazer você pode apertar a tua mão assim e aprender a se acalmar fazendo isso então você vai ser questionado você pega faz alguma coisa assim você reduz seu nível de ansiedade e aí você então se expõe ao questionamento e você consegue intermediar essas forças até que em determinado momento você consiga ser questionado sem ter um mal estar né o exemplo do do condicionamento para medo dos cães né o efeito extensivo de medo dos cães e aí então a dessensibilização exposta né como isso acontece bom a respeito do capítulo dois então o que a gente tinha para falar era isso e foi bom que eu já falei sobre gradientes porque eu consigo falar a respeito do comportamento operante com vocês vocês vão ver que são mais os capítulos relacionados né então o primeiro capítulo que a gente vai utilizar para falar a respeito do comportamento operante é o capítulo relacionado a aprendizagem pelas consequências isso porque dois autores começaram a demonstrar que algumas condições no laboratório não podiam ser adequadamente explicadas pelo pelo controle respondente né então por exemplo esses autores eram bom já mostrei esses autores eram o Tarnak em primeiro lugar e o Toma tá o Tarnak começou a demonstrar o seguinte ele fez um estudo com gatos né e ele conseguia fazer um sistema na qual o gato era colocado dentro de uma caixa e essa caixa possuía um sistema de fechadura com alavancas e botões né que aprisionavam esse gato os gatos eles tem um comportamento exploratório bastante forte então o gato não gosta de ficar aprisionado contra a vontade dele né quando o Tarnak colocava o gatinho dentro da caixa ele colocava um peixe do lado de fora por exemplo de forma que ele não pudesse alcançar o gato começava a estabelecer comportamentos ali dentro que iam em direção a liberar ele daquela caixa né ele conseguia destrancar e mudar o sistema de tranca e abrir e sair e aí sistematicamente o Tarnak fazia a mesma coisa pegava o gato colocava de novo fechava de novo e o que ele percebia era uma velocidade reduzida ele ele registrava o tempo que o gato demorava pra abrir de novo o sistema né e esse tempo era cada vez menor o tempo de latência da resposta era cada vez menor e ele começou a perceber que o efeito das repetições de abrir aquela tranca faziam com que o gato ficasse cada vez mais rápido pra sair da caixa inclusive ele pôde aumentar a dificuldade na tranca e o gato inclusive conseguia abrir caixas cada vez mais difíceis ele chamou isso de lei do efeito quer dizer o efeito da consequência retroagia sobre a resposta né de forma a aumentar essa resposta e ele começou a perceber olha parece que aquela situação o estímulo-resposta demonstrada pelo Watson e pelo Pavlov não é a única situação capaz de controlar a resposta dos organismos parece que o que acontece depois também controla né na lei do efeito ele ainda não tinha uma clareza sobre o efeito reforçador mas ele foi o primeiro a começar a demonstrar isso tá então ele chamou esse fenômeno de lei do efeito e ele chamava de consequência positiva aquela quando era benéfica para o organismo e consequência negativa aquela que era maléfica e daí também gera aquela confusão de alguns autores do behaviorismo a respeito de comportamento operante né com reforço positivo e reforço negativo utilizando reforço negativo como uma espécie de punição positiva tá é porque o Thorndach chama de positivo e negativo e ele foi o primeiro a demonstrar isso dessa forma com o estudo com gatinhos né então esse autor é importante que vocês conheçam já já tenham visto na história da psicologia e ele fazia demonstração com gatos o Skinner mais tarde a grande sacada do Skinner foi analisar os estudos do Pavlov do Watson do Thorndach e reproduzir isso e quando ele reproduziu isso ele começou a sistematicamente descrever as coisas para colocar cada coisa em seu lugar então o que o Skinner fez foi utilizar de algo já demonstrado ampliando a ideia e explicando ela de forma melhor então o Thorndach com esse experimento com gatos começou a demonstrar olha parece que tem alguma coisa consequente que é muito importante e o segundo autor o Thulman que ele é responsável por uma ideia dos mapas mentais esse é o autor aqui Eduardo Chance Thulman o Thulman começou a trabalhar com labirintos ele fazia labirintos para ratos como esses que vocês estão vendo aqui e ele colocava a seguinte condição é um labirinto que o rato precisa escolher esquerda ou direita na sua resposta então isso porque para o Thulman ele tinha condição de registrar resposta direita ou esquerda e era assim o rato saia de um início de um start e se ao sair ele virasse para a esquerda essa resposta ia ser punida acabava a tentativa dele ele era removido daqui e colocado de novo no início agora se ele virasse para a direita então ele era reforçado e aí o Thulman conseguia colocar o número de frequência de vezes que ele ia para a esquerda e o número de frequência de vezes que ele ia para a direita um rato ingênuo que nunca tinha passado pelo pelo labirinto tinha a probabilidade similar de virar para a direita ou para a esquerda de 50% hora ele ia para um lado hora ele ia para o outro e registrando isso sucessivamente o número dava 50% se ele virava 10 vezes para a esquerda normalmente ele virava 10 vezes para a direita e assim ele conseguia observar que no primeiro momento a consequência não interferia em nada a resposta a resposta do rato direita ou esquerda acontecia quase no livro do acaso tanto fazer virar para um lado quanto virar para o outro num segundo momento ele começou a colocar um pedacinho de queijo um pedacinho de comida do lado esquerdo ou do lado direito e o que ele percebia é que havia uma probabilidade do rato virar de novo para o lado que tinha o alimento um labirinto muito mais simples que esse só com o corredor ele punha o alimento no final do lado esquerdo soltava o ratinho e ao virar para a esquerda ele encontrava o alimento aí ele fazia isso de novo ao virar para a esquerda ele encontrava o alimento o resultado é que mesmo sem o alimento soltando o rato a probabilidade dele virar para a esquerda era aumentada e aquele nível que antes era próximo do nível do acaso 50% para um lado e 50% para o outro era alterado drasticamente de forma que o lado esquerdo alocava muitas mais respostas 80, 90% das vezes e o lado direito alocava menos respostas 10% das vezes de 50% ele vai para 90% e 10% e aí o Toma começa a demonstrar o seguinte olha só parece que a consequência tem a ver com a probabilidade de ocorrência futura isso marca uma forma de comportamento que é muito diferente daquele comportamento respondente que o Pavlov e o Watson demonstraram não é o que acontece antes mas é o que acontece depois da resposta de virar é que vai fazer com que essa resposta aumente no futuro mas ainda assim diferente daquele trato fisiológico de controle de eliciação de resposta estímulo resposta o que acontece aqui é uma probabilística o rato ainda vira para a direita as vezes ele ainda vai para a direita parece que essa resposta é probabilística e o que o Toma começou a fazer era desenvolver um labirinto cada vez mais avançado então no primeiro momento o labirinto era simples tinha só a direita e esquerda mas no segundo momento ele tinha duas opções direita e esquerda e se por acaso ele acertasse tinha uma nova direita e uma nova esquerda e assim que ele começava a perceber isso para controlar ele pensou algo do tipo pode ser que esse animal tenha uma tendência a ir mais para a esquerda mesmo então eu posso colocar um reforçador na esquerda de um ou no caso aqui na direita de um e um reforçador na esquerda do outro e aí o resultado é que o rato se ele tiver uma tendência a virar para a direita ele vira para a direita aqui vira para a direita de novo e perde então ele tem que ter uma tendência para a direita aqui e uma tendência para a esquerda aqui percebe que daí eu estou saindo do nível do acaso que é começando a ir para o nível do controle operante mesmo parece que a consequência faz com que não só essa resposta do rato fique desbalanceada com relação ao nível do acaso como também comece a ser guiada e o resultado é que se eu começo a soltar o rato aqui no start aumentando o nível de dificuldade do meu do meu labirinto e colocando a consequência cada vez mais longe né então eu começo colocando o alimento da primeira fila aqui depois na segunda na terceira até que o rato é capaz de desenvolver 14 escolhas né com muita precisão chega um momento que ele não se perde mais no labirinto ele vira direita esquerda esquerda de novo direita e assim ele consegue resolver com probabilidade máxima Toma também começou a registrar no cronômetro o tempo de resposta do animal né do ratinho e começou a perceber que o rato era cada vez mais ágil em fazer aquilo quer dizer aquela consequência fazer com que aquela resposta se tornasse cada vez mais frequente independente do controle tá independente da antecedência a partir desses estudos então com com os labirintos né do Toma foi possível demonstrar de uma vez por todas essa característica né da de que a consequência diante da resposta pode fazer com que a resposta aumente a frequência aqui um labirinto de escolha forçada né que é obrigado para a direita e para a esquerda e aqui um labirinto de escolha que às vezes é aberta né ele pode escolher para um lado para o outro e às vezes ter um comunicante aqui ele pode inclusive encurtar o caminho né mas o fato é que ele tem consequências que vão guiar a resposta do ratinho né então o Toma foi segundo o psicólogo a demonstrar o efeito da consequência então Thorndach e Toma são dois autores muito importantes para o que a gente vai falar agora a aprendizagem pelas consequências o efeito da consequência o que a gente sabe então é que o comportamento operante ele só pode ser aprendido né o paradigma dele é S R diferente do comportamento respondente lá na aula passada eu comecei a fazer uma espécie de resumo com vocês coloquei numa folha de sulfite um resumo né comportamento respondente comportamento operante essa folha aqui né que eu falei olha vai ser importante para vocês no comportamento respondente a gente falou que o que acontece aqui é que o estímulo controla a resposta com magnitude máxima né já no comportamento operante a gente pode copiar isso daqui né a gente falou agora nessa aula sobre comportamento respondente aprendido né a respeito da aprendizagem a gente tem duas características que são importantes que é a generalização quando eu aproximo estímulos que tem alguma propriedade e a discriminação quando eu os afasto responder de forma generalizada significa responder igual para coisas diferentes responder de forma discriminada significa responder diferente para coisas diferentes tá e a extinção a resposta simplesmente pode ser desativada né do organismo o organismo para de responder e aí então a gente começa a falar a respeito do comportamento operante que é uma outra característica no comportamento operante os comportamentos são da interação entre o organismo e o ambiente tal como no respondente também é né então isso é igual e no comportamento operante diferente do comportamento respondente né o que a gente viu é que ele tem como principal característica o controle consequente o que acontece depois então se lá no comportamento respondente eu poderia descrever o comportamento respondente como aquele comportamento sensível ao controle antecedente que vai funcionar em probabilidade máxima né por isso uma eliciação da resposta no comportamento operante o que eu tenho aqui é um comportamento que é sensível ao controle consequente e a apresentação aqui da da resposta ela não é mais numa probabilidade máxima de eliciação mas ela é uma probabilidade de emissão ela é realmente uma probabilística como um labirinto lá do toma o rato não virava toda vez para o mesmo lado ele podia variar de forma que ele alocava mais respostas no lado certo mas ainda assim ele errava às vezes ainda assim ele virava para o outro lado às vezes é isso acontece com a gente a gente escreve todos os dias a nossa caligrafia pode ser boa mas pode ter uma vez que eu estou anotando uma resposta e a minha letra sai muito ruim eu preciso apagar um trecho e refazer mesmo eu ter não sido reforçado muitas e muitas e muitas vezes essa resposta ela tem uma tendência a uma variabilidade os organismos eles tem uma tendência ao erro aumenta a variabilidade da resposta a minha letra não é toda vez igual quando eu escrevo meu nome no papel ela varia um pouquinho o ratinho não vai toda vez para o mesmo lado ele varia um pouquinho e aqui há uma certa variância também mas apesar dessa variância há uma probabilística de que aquela que funciona mais ela seja mais feita depois que você já aprendeu a escrever hora ou outra você vai poder fazer uma letra mais feia que não dá para entender como a letra A mas na maioria das vezes ela vai ser bastante parecida a letra vai ser bastante parecida tanto que você consegue reconhecê-la você consegue ver uma escrita e ver que foi você que fez ter o teu padrão comportamental e consegue ver a escrita de outra pessoa e ver que é de outra pessoa então o paradigma aqui também já vai sofrer uma alteração aqui não se trata mais de um estímulo que controla uma resposta com magnitude máxima mas de uma resposta que altera um ambiente exerce uma função no ambiente fazendo com que esse ambiente gere uma consequência aqui eu estou usando a letra C como consequência mas pode ser que vocês encontrem a letra S de estímulo estímulo consequente é verdade é um estímulo mesmo mas a letra C para mim fica mais clara e para alguns autores também fica mais clara no livro que a gente está utilizando de princípios básicos vocês vão ver que o autor coloca dessa forma também então os autores eles fazem essa consideração estímulo S e aqui estímulo C fazem essa condição comportamento operante então ele sempre produz consequência no ambiente se ele não produz consequência no ambiente eu digo que foi apenas uma resposta livre uma resposta o organismo simplesmente emitiu uma resposta mas que não alterou o ambiente então não foi nem reforçado nem punido não aumentou a improbabilidade e o comportamento operante é influenciado e aí a palavra influenciado quer dizer que faz interação pelas consequências e eu uso a palavra controlado controlado aqui não tem aquela característica maquiavélica de querer controlar as pessoas mas tem uma característica experimental quer dizer que eu consigo identificar um pouco da causa do efeito causa e efeito controle eu consigo olhar o que é quando eu falo influenciado ou controlado pelas consequências ele diz que a consequência exerce a interação com a resposta de forma a controlar a resposta ou seja de forma a estabelecer aumento melhor consequência maior resposta pior consequência menor resposta a intensidade da consequência o vigor da resposta então tem essa relação realmente de controle e o controle aqui é consequente por isso que as pessoas às vezes erram coisas absurdas porque o comportamento operante tem uma característica que é assim você só sabe que alguma coisa vai dar certo ou errada se você fizer aquela coisa e você só sabe que aquilo vai ser bom ou ruim se você fizer aquilo e as pessoas às vezes podem não ter a dimensão disso então uma das características é que a aprendizagem operante ela é sempre voltada para o passado de certa forma eu preciso sempre rememorar aquilo que aconteceu comigo nesse momento que eu consigo entender como o comportamento operante vai ser estabelecido pessoal agora são 10 para as 10 gostaria de fazer um intervalo com vocês até na verdade são 8 para as 10 então gostaria de fazer um intervalo com vocês até até 10 e 2 até 10 e 5 vamos fazer 15 minutinhos de intervalo tomar uma água e aí eu já retomo eu sei esse conteúdo parece um pouco repetitivo mas a ideia é que eu mostre o conteúdo e tente ampliar para as situações do cotidiano então se vocês tiverem dúvidas por favor perguntem e falem coisas do contexto do cotidiano porque a ideia agora nessa disciplina é tirar aquele viés do laboratório que vocês tiveram lá em análise experimental que falavam parece que o comportamento do behaviorismo só acontece se for no laboratório não é verdade ele acontece o tempo todo então a ideia é realmente tirar essa essa teoria do aspecto teórico e colocar no aspecto prático não tem como não falar de respondente operante então eu fico refazendo as coisas mas eu quero ampliar sempre ampliar o olhar para que quando a gente comece a entrar nos temas mais aprofundados vocês percebam essa naturalidade da teoria não fiquem nessa coisa tão dura vocês vão ver às vezes os behavioristas ou pessoas entusiastas do behaviorismo batendo assim de forma tão dura como se aquilo não ocorresse naturalmente mas o fato é que ocorre bom 9h53 a gente volta 10h13 então 10h15 a gente volta até daqui a pouco pessoal tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto